Dica e Turcão, esses caboclo aqui, eles me fazem lembrar aquelas duplas antológicas brasileiras de humor, vocês viram aí com essa brincadeirinha deles, o disco deles está muito interessante, são obras assim que pegaram um punhado de coisa, tem inclusive eles cantam também, aqueles que começaram cantando, a do Almir Sáter e o Renato Teixeira, se não me engano. Não, essa música é do Geraldo Roca e Paulo Simões. Ah, é do... Geraldo Roca e Paulo Simões, é antes da parceria. A gravação é que é do Almir, não é? Do Almir, isso. Bom, é um prazer enorme receber vocês aqui, puxa vida, maravilhoso, fazia tempo, vocês já veio até como músico, não é? Isso, isso. Com esse barbão aí, você sabe que eu vejo assim, me dá até alergia. Quando eu fazia novela, de vez em quando, de vez em quando eu botava barba de postiça, eu fiz um filme com uma barba do tamanho dessa aí, lá em Goiás, pelo amor de Deus, o que isso via... É, você fazia umas novelas, tinha que mudar o personagem, né? Descolava, era colado com verniz, passa o verniz, depois deixa quase secar, faz assim, aí cola aqui naquele calorão de Goiás, a pessoa... Acabei de colar agora. Acabei de colar, o senhor não descolou. Está colada. Mas você sabe, Turcão, você é descendente de libanês? De sírio, de sírio. De sírio? Isso. E você? Eu sou de Bauru, sou pintor de São Paulo. Descendente de Bauru. Descendente de Bauru. Eu sou completamente contigo. Isso quente, Bauru, essa coisa. E você, de Poste de Cadas, Minas Gerais. Alô, alô, Minas Gerais, Poste de Cadas. Alô, alô, Bauru e São Paulo, maravilhosas cidades do Brasil. Um abraço a vocês aí. Vamos tomar. Você sabe que... Você deve fazer muito show, né? E você só faz vocês dois sozinhos, senhor? Já está demais. Já é muito. Já está bom. Mas você sabe que eu estava vendo você aí, cantando aquele bucha, a bucha, a bucha, o cordão. Eu lembrei de um carrozinho que eu nunca contei aqui para vocês, de um caboclinho que vai buscar a mulher, a mãe do caboclinho lá numa roça. Ela era devota, devota de São Jorge. E aí o quadro dela, São Jorge, rasgou, não sei o que aconteceu lá. Ela mandou um molequinho na venda do Salim, para comprar um São Jorge. Chegou lá, o Salim foi lá onde tinha o Santos, tudo lá, procurou onde tinha São Jorge. Aí ele pegou e viu lá um São Pedro e falou, ó, caipira, não tem de nada. São Pedro é o chaveiro do céu, né, que eles falam. Fica na porta do céu, tem uma chave assim e tal. Ela falou, menino, esse aqui, esse aqui é ele mesmo. São Jorge, leva para a sua mãe. Aí o molequinho não sabia, levou. Chegou lá, mãe, ó, o Salim mandou isso aqui. Ela olhou, aquelas católicas fervorosas e tal. Isso aqui, Salim pensa que nós somos bobos? Volta lá, moleque. Isso aí não é São Jorge? Isso aí é outro santo? O que é isso? Imagina, São Jorge é quem está no cavalo. Fala para ele que eu não sou boba, não. Está no cavalo matando um dragão. O que é isso? Vai lá, fala o que eu falei que eu não sou bobo. Aí o molequinho voltou lá. O senhor Salim, a mãe ficou muito brava lá. Falou para ela que o senhor, para eu saber, que ela não está lidando com bobo, não, viu? Que ela nem é boba, não, que ela conhece muito o santo São Jorge. O São Jorge é um que tem cavalo, não se não está no cavalo. Aí o Salim falou, esse é São Jorge mesmo. Ele era pobre, tinha cavalo. Agora vendeu o carro, comprou um carro, olha a chave no mão dele, meu carro. A chave do carro. Esse é um carrozinho de Salim. Na minha terra tinha muito Salim lá, tem de monte lá. Calil, a família Calil. Família Calil, é. Tinha um grande radialista, meu amigo lá, o Calil Filho, lembra dele? É, é. Bom, porque nós viemos conversar aqui, eu vou cantar, pô, né? Não, está bom, está bom também. Está bom também. Vamos cantar mais uma? Vamos embora. Vamos lembrar agora umas coisinhas, uma coisinha do passado, assim, que a tu antes conhece aqui, uma coisa leve. Tem uma música da época dos festivais, que é a música do Danilo Caymmi, do Renato Corrêa, dos Golden Boys, um dos Golden Boys, e do Guarabira, do Sai Guarabira. Então, isso é uma parceria de, tem 40 anos, uma coisa assim. Como é que chama a música mesmo? É, Casaco Marrom. Casaco Marrom, que muita gente aqui deve conhecer. Bora lá? Quem conhecer pode fazer assim, que é um tipo de um foquizinho, né? Está certo. Vamos lá, vamos lá. E quem não conhecer, canta também. Quem não conhecer também, vai. É, também canta. Vamos lá. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo o meu casaco marrom Tomar a mão da alegria E sair bye-bye, ceci no salão Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa à minha disposição A bomba H quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô coração Alô coração Alô coração Alô coração Alô coração Eu não seiàcies Opacabana está dizendo que sim Copacabana está dizendo que sim Levou a brisa à minha disposição A bomba H quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina De meia estação Alô coração Alô coração Alô coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo o meu casaco Marron